Uhul, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft, e hoje, pessoal, estamos aqui de manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no mundo Mine Girl. Isso mesmo. E olha só, mami, o que nós vamos fazer hoje? Começar a nossa casa, vai dar trabalho. Ah, é por isso que você está chorando e chora, mami, chora. Ó, pessoal, nós já começamos aqui, né, a gente replainou aqui no nosso terreno. Pegamos alguns materiais, mas não é muito. Pegamos alguns materiais, né, aqui, ó, pessoal, bem legais. E olha só, a gente está cansado aqui, né, de dormir ao ar livre. Chove, molha tudo, pessoal, então a gente quer a nossa casa. Exatamente. E, ó, mami, para a gente fazer a nossa casa, a gente precisa de muita argila. Por quê? Porque a gente vai fazer o nosso bloco da nossa casa. Exatamente. Que são esses aqui, ó, pessoal, esses bonitinhos aqui, ó, bem lisos. Sim, bem lisinhos. Fica bem legal. Aham. Então, para isso, pessoal, tem um bioma aqui perto, que ele é de argila. É bem legal. Nossa, maravilhoso, né, pessoal, ter isso. Que bom, pessoal. Muito bom. E também tem areia ali e cacto, então se a gente precisar tem ele tudo perto. É, complementar a gente vai pegando, né. Quer ver, pessoal, está aqui, ó, terracota barra areia, vem cá, mami. Olha só, pessoal, tem muita terracota aqui para a gente, se a gente quiser. E também tem muita areia, olha só, que legal. Cheguei. Ah, deixa eu colocar aqui um TP que eu não tenho aqui ainda. Colocar uma marcação. É, coloca, mãe. Olha só, pessoal, isso aqui foi tudo escavação que a gente fez, ó, esse baita blocão aqui. Tiramos tudo, era tudo desse bloco aqui. E daí é... Ah, beleza, já marquei. Ó, temos essa aqui que é a terracota normal, né, daí tem a terracota marrom, tem laranja que a gente vai precisar, vermelho a gente também vai precisar e amarelo. Sim. Nossa, Ju, e você viu ali uma dungeon? Gente, eu vi, é muito grande. É enorme, só que tem duas, na verdade. Então, tem mais de uma, tem uma para lá, pessoal, se eu não me engano. E a gente já tem aqui cacto, ok, então vamos começar, Ju? Ai, vamos, pessoal. Bora para casa. Tá, eu peguei aqui mais argila amarela, porque sim, né, pessoal? Enquanto eu estou construindo a casa, a mãe, ela vai fazendo os blocos e as coisinhas e tudo mais, né, mami? Sim, vou fazendo. Então eu vou fazer aqui branco, cadê o osso? Aqui, beleza. Cheguei! Chegou, mãe? Cheguei. Chego, ok. Tá, eu já vou fazendo... Ah, nossa casa vai ser um estilo moderno, pessoal. Aham. Né, Ju? Sim, vai ser, pessoal, um estilinho moderno. E não vai ser muito grande também, senão dá muito trabalho para decorar. É. Tá, mãe, eu tenho 64 blocos daqui. Ok. Então, se você quiser ir fazendo mais... Eu vou fazendo aquelas cores, que a gente vai colocar alguns detalhes coloridos. Aham. Acho que eu vou fazer isso. Aqui, pessoal, essa vai ser a corzinha da nossa casa. Então, bora lá? Ai, gente, vamos começar, então. Beleza, já tenho aqui vermelho. Onde será que eu começo, pessoal? Será que eu começo aqui atrás, mãe? Nossa, é muito atrás. Vamos ver aqui. Eu quero que a vista fique ali para... Para aquele portal, né? Acho que aqui já, Ju. Aqui? Tá, então... É, aqui onde você está, ó. Bem aqui? É, vai. Então, boa! Então vai começar aqui? Isso. Ok, pessoal, então bora começar aqui a nossa casinha. Exatamente. Então, vindo aqui, temos um... Eu acho que eu vou vir um para o lado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Será que está muito? Nossa. Para o lado? Será? Eu acho que está... Quatorze, quinze, seis, pronto. Não está muito perto dessa árvore aqui, não? E eu acho que está, hein? Eu também acho. Eu acho melhor ir para lá, tipo, tira daí e vem para cá daí. Ó, eu tirei aqui alguns, então temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Eu, em vez de trabalhar, estou olhando a chuva. Ai, eu vou olhar ali, ela construindo. E ela contando um, dois, três, eu aqui olhando. Oh, que legal! Que massa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nossa, esse amarelo é muito clarinho. É clarinho, né, mãe? Nossa, é bem claro. Daí você vai ter que ir saturando ele. Tá, ah, tá. Pronto, mãe, já fiz a base e acabou todos os meus blocos já. Nossa. Sério? Tá, eu preciso de mais corante. Eu acho que, será que é amarelo mais escuro ainda? Deixa eu ver. Não, muito escuro, esse aqui acho que está bom já. Aqui. Peraí. Eu preciso de mais terracota, pessoal. Laranja, né, laranja, cadê? Tem laranja aqui, tem laranja. Laranja! Tem laranja, mãe. Tem laranja. Se tem laranja, então está tudo bem. Ok. Aqui. Nossa, pessoal. Nossa, será que vai dar tudo? O que? Quase deu, deu tudo! Boa! Olha só os blocos que eu fiz aqui, ó. Ah, tá, agora você tem que transformar em branco, né? Mãe, eu estou fazendo muito bloco. Não branco, ele é cinzinha, né? Ele é tipo um cinzinha, pessoal. Sim. Ele é um cinza claro. Mãe do céu! O que? Olha só o tanto de bloco que eu tenho. 3 packs de 64 mais 8. Sério, Ju? Aham, bastante, hein? Bastantão. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é vermelho? Está meio laranja, gente, isso aqui. Então, pessoal, aqui vai ser o primeiro andar e aqui vai começar o segundo andar. Tá, eu já estou fazendo vidro também. Ah, esse vermelho aqui vai ficar mais bonito. Mais forte. Ah, mãe, a gente quer cor vibrante, pessoal. Vibrante. Estão aqui, certo? Ai, caí! Estão aqui. Esse aqui. Ai, mas não precisa de tanto. 1, 2, 3, 4, 5, será? Ok. Pera, aqui, pessoal, vamos ver. Acho que eu já vou fazer isso, será? Ó, pera aí, a gente vai fazer aqui o chãozinho, certo? Tem dois, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí temos 1, 2, 3. E aqui começam, acho que as escadas. E aqui vai ter... Ai, não, eu errei aqui. Errou, mãe, só destruir tá bom. Tá. Então aqui, pessoal, beleza? Agora a gente começa aqui. Vamos fazer... Ah, eu já tenho isso aqui, daí eu tenho o amarelinho. Deixa eu já transformar o amarelo. Ó, pessoal, assim, olha só nessa casa. Olha só nessa casa. Já tá muito linda. Infelizmente, não tem como a gente voar aqui. É. Porque a gente ia usar o Morph, que a gente já usou em outra série, que era 1.7.10, mas aqui na 1.12 não funciona voar com ele, infelizmente. Infelizmente, pessoal. E a gente não tem nenhum mod de asinha. É, então... Então a gente vai ter que fazer tudo aqui, subindo nos blocos, né, Ju? Tudo bem, pessoal, vamos batalhar, mãe, pra conseguir fazer essa casa, né? Sim. Ó, já tô colocando aqui um monte de bloco, a gente vai precisar de mais bloco. Nossa, vai precisar de muito bloco, porque ainda tem o segundo andar, Ju. Não, mãe. Nossa. Precisa de muito bloco. Muito, mas muito. Só uma parede aqui, pessoal, já tá dando trabalho. Olha aqui, já tem alguns vidros que ficaram prontos, vamos ver se dá pra colocar aqui. Nossa, mãe, se eu cair já era, eu vou morrer. Por favor, não caia. Não, não quero cair, não. Tá, beleza, aqui vai começar, certo? E daí aqui a gente vai fazer dois. Ah, já acabou o vidro, preciso cozinhar mais. Ah, não, pera. Calma. Aqui, se eu não me engano, não é. Aqui é outra cor, pessoal, vocês vão ver depois. Tá, isso aqui. Gente, essa casa vai ficar bem bonita, né, mãe? Espero que fique, né, gente, no final de tudo. Não vai ficar... Bonito mesmo fica quando tá decorado, né? É, vai ficar bonito por fora. Exatamente. Ah, aqui, beleza. Aqui, vou cozinhar mais esse vidro, ok. Beleza, mãe, tá conseguindo aí? Tô, eu preciso de terra. Sabia que eu acho que eu vou precisar pegar mais argila? Sério, Ju? Eu achei que a gente tinha pegado bastante, pessoal, mas foi do jeito não. Nossa, gente, tudo bem, a gente pega. E também, mãe, se você puder pegar, você pode pegar Lula. Lula, mais Lula. Ai, eu coloquei no lugar errado. Gente, eu só tô colocando no lugar errado. Só... Olha só, ai, aqui tem dois, então a gente já coloca aqui nesse buraco, um e dois. Mãe, tá anatecendo! Ixi, a gente tem que dormir, então. Aqui, ó, ainda não dá, só a noite, mas não tá a noite. Olha só, pessoal, já... Calma, ainda tá tipo... Hã? Como assim, pessoal, o que vocês tão fazendo? Vocês tão fazendo, mas que coisa estranha! Esse bloco aí... Ai, mãe, agora dá pra dormir. Vamos dormir, então, pra amanhecer, né? A gente não quer nenhum bicho explodir na nossa casa. Ai, por favor, não! Por favor! Já estamos sem material, daí você vê um creeper explodir, já era. Exatamente. Tem mais argila? Ah, tem mais argila boa! Ah, mas não tem mais corante. Ai, 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 a gente vai ter que trabalhar, então, um pouco mais, Ju. É, pessoal... E acelerar o nosso trabalho aqui. Então, ó, pessoal, nós vamos começar, vamos continuar o nosso trabalho, né? E quando a gente terminar, eu volto com vocês. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here All these empty faces talking about problems, I don't care I can't wait till sundown cause my body's aching I just wanna dance I just wanna dance Don't you wanna dance Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heart beat Everybody's carefree Everybody's carefree Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heart beat Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night Feeling like we're young Acting like tomorrow will never come Counting every moment till the weekend comes I just wanna dance I just wanna dance Dance, dance, dance Olha só, pessoal! Como é que tá ficando a nossa casa? Já deu uma carinha de casa moderna, hein? Só que é claro... Com os nossos detalhes, né? É, pessoal, olha só Temos aqui um detalhezinho em arco-íris Muito bonito, pessoal Ali aquela bordinha roxa também, olha Exato Pra dar um toque na casa, né? E tem esse detalhezinho aqui, pessoal Que é o bloco branco, só que ele tem umas texturinhas Sim, ficou bem bonitinho Eu gostei Ficou bem legal, pessoal, eu gostei Agora só falta colocar o vidro Que o vidro vai ser bem aqui, mãe Ah, onde eu tô? É Ah tá Gente Que legal, hein? Ó, vamos colocar aqui Eu gosto desse vidro, pessoal Que ele é super transparente Sim, ele fica muito bonito Olha a vista que a gente vai ter Ele não tem risquinho, pessoal Então isso aqui é muito bom Aí eu não quero perder vidro Cuidado, fica pro lado de fora Aqui Isso Se precisar de mais, daí me fala que eu já faço aqui Não, acho que vai dar, vai dar Acha que vai dar? Vai, vai dar Vai sobrar ainda Nossa, pessoal Aí não sobra, né? Não, e falta a gente fazer todo o chão agora De baixo e de cima É, pessoal E tirar essas terras, né? Ah, é verdade Vamos tirar essas terras Já tira aí, Ju Tá feio Aqui, ó Tem ali, pessoal, que eu fui construir Aí eu tive que construir uma escada ali atrás da casa Ah, sério? Aqui, ó, mãe Olha aqui Tô indo ver Pã, pã, pã Ah, nossa Vamos lá em cima Eu quero ver a nossa futura vista, pessoal Olha só, pessoal A nossa vista Que legal E agora a gente tem que fazer a deco Pra decorar, né? É, tem que fazer a deco bench Pra decorar aqui a nossa casinha Isso Olha só, pessoal Ah, que massa Olha a vista que a gente vai ter Que incrível Muito legal, pessoal Sim Então foi isso a nossa casinha, né, mami? Sim, gente Já é alguma coisa, né? Mas no próximo episódio Quem sabe a gente já não decora Ou num próximo ainda, né? É, pessoal Não sabemos Se você quiser que a gente decore a nossa casa Deixe muito like e like no vídeo, beleza? Isso mesmo É muito importante Quero ver muito like e like mesmo Pra gente saber que vocês estão gostando Isso aí, pessoal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Seu like e like Seu bonito Com muitas redes sociais E seu abenço Tchau Tchau, galerinha